Eu tive o sonho que o meu bem tinha voltado Acordei desesperado, mas não dei demonstração Se este sonho revelasse assim depois Que passou entre nós dois na maior reclamação As falsidades que você já tem me feito Traga em meu peito um sentimento profundo Amor sincero igual outro nesta vida Você não acha nunca, nunca nesse mundo Já percebi que você está fugindo Pode seguir o seu rumo onde quiser Já me cansei de implorar os seus carinhos Mas me conformei que existe outra mulher A tua estrada é muito longa e não tem fim Pode perceber assim que você está perdida De braço em braço, vive sem consolo Tua vida está um rolo, cuidado mulher fingida As falsidades que você já tem me feito Traga em meu peito um sentimento profundo Amor sincero igual outro nesta vida Você não acha nunca, nunca nesse mundo Já percebi que você está fugindo Pode seguir o seu rumo onde quiser Já me cansei de implorar os seus carinhos Mas me conformei que existe outra mulher A tua estrada é muito longa e não tem fim Pode perceber assim que você está perdida De braço em braço, vive sem consolo Tua vida está um rolo, cuidado mulher fingida A tua estrada é muito longa e não tem fim Pode perceber assim que você está perdida De braço em braço, vive sem consolo Tua vida está um rolo, cuidado mulher fingida Tua vida está um rolo, cuidado mulher fingida Música 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 Legenda Adriana Zanotto